Caio, o nome dessa música, o título dela, não é Dada.CadeVocê, é Amor Offline. E quando você chegar em Brasília, eu tô sabendo que você tá aprendendo a tocar violão, tá? Vamos ter uma disputa aqui. Então, quando você chegar, aprenda a tocar a música, pra ensinar pro mestre aqui, valeu? Vamos lá, pra você, Amor Offline. www.u, cadê você? Quando eu acesso, não consigo mais te ver. www.u, conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração? www.u, cadê você? Quando eu acesso, não consigo mais te ver. www.u, conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração? www.u, conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração? Mas estou desconfiado, tudo bem mesmo, bloqueado ou excluído de uma vez. www.u, cadê você? Quando eu acesso, não consigo mais te ver. www.u, conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração? www.u, cadê você? Quando eu acesso, não consigo mais te ver. www.u, conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração? www.u, conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração? Não sei mais o que eu faço, na cadeia todo o espaço já caiu meu login Ai, www.cadêvocê, quando eu acesso não consigo mais te ver www.conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração www.cadêvocê, quando eu acesso não consigo mais te ver www.conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração www.cadêvocê, quando eu acesso não consigo mais te ver www.conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração www.cadêvocê, quando eu acesso não consigo mais te ver www.conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração www.conexão, como eu vou fazer para acessar seu coração Obrigado.